Oi meu bem, depois de 4 anos, 5 anos praticamente, chegou nosso grande dia e até agora eu não acredito que está acontecendo esse momento com a gente, estou muito feliz, muito emocionada e muito agradecida por tudo por todos os momentos que você sempre me deu força, sempre me deu apoio, sempre com seu carinho e eu só tenho a agradecer a Deus por hoje a gente estar junto e por estar realizando um grande sonho junto com as pessoas que a gente mais ama, junto com os nossos amigos, com as pessoas que acreditaram no nosso relacionamento e esse é um momento de muita emoção, eu tenho que me conter para não borrar maquiagem mas você é o amor da minha vida e como a gente sempre fala um para o outro eu vou viver para te fazer feliz e vamos aproveitar, vamos aproveitar a festa, né? é um momento muito feliz para os nossos padrinhos, para as nossas mães, para todos os nossos amigos então só tenho a agradecer por tudo, te amo muito, um beijo! Música Quando te vi passar, fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo, se a gente se casar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro, o céu Vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou Largo tudo Se a gente se casar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto